E do nada decidi gravar esse vídeo, onde eu vou parar ali agora. Eu vou convidar ele pra dar uma volta no meu carro e vou levar ele pra comer alguma coisa, porque provavelmente ele tá com fome. Sempre plantando o bem pra receber o bem. Coca, Fanta. Qual você prefere? Coca. Batata frita também? Ah, tudo um pouquinho, né, bom? Tudo um pouquinho, vai bem. Que delícia, eu também vou querer. O combo completo do Big Mac, com batata grande e coca, por favor. Não faz. Só isso. Rapaziada, hoje a gente vai realizar o sonho de um morador de rua. O que acontece? Acabei de passar aqui no Campolim, um bairro aqui na minha cidade, o Sorocaba, e tinha um morador de rua mexendo no lixo. Quando eu passei, ele, mano, elogiou muito o meu carro. Ele ficou brisando mesmo no carro. Me desejou todo o sucesso do mundo. Falou, Deus abençoe, irmão. Falei, tamo junto. E do nada, decidi gravar esse vídeo, aonde eu vou parar ali agora. Eu vou convidar ele pra dar uma volta no meu carro. E vou levar ele pra comer alguma coisa, porque provavelmente ele tá com fome. Sim. Ele tava mexendo no lixo. E é isso. Tomara que vocês gostem, rapaziada. Sempre plantando o bem pra receber o bem. E a gente vai fazer isso, rapaziada. Espero que vocês gostem de verdade. Deixa muito like, se inscreve aí, compartilha esse vídeo. E é isso, amo vocês. Bora lá. E é isso, amo vocês. Estamos chegando, estamos chegando. Seta, Brunão. Agora é só escolher o lanche. Seta, seta que estamos entrando. Coça de Coca? Coca, Phantom. Qual? Qual você prefere? Coca? Batata frita também? Ah, tudo um pouquinho, né? Tudo um pouquinho. Vai bem. Que delícia, eu também vou querer. Chegando. Vamos lá. Uh, curva, senhor, curva, curva. Curvinha, curvinha. Curvinha, curvinha. Fala com a moça aí. Vem lá. Ai, a moça tá desligada hoje, eu acho. Tá desligada, moça? Boa tarde. Tá bom, moça. Até dois. Se você quiser, até três, então. Próxima cabine. Você gosta de lanche, batata e Coca, né? Combo completo. O combo completo do Big Mac com batata grande e Coca. Coca, por favor. Só isso. Aí, Fabão, ó. Ó, já tá pronto, já. Boa lá. Boa lá, na hora. Coquinha, ó. Aqui é tratamento VIP, ó. Já sai com o caro do pronto. Já sai pronta já. Aqui, ó. Aí. Falta só água, Bruno. Só faltou água, moça. Oi? Vai batatinha já? Pro senhor, tudo, tudo senhor. Ó, aqui tem um negócio pra você colocar o refri, ó. Ó, pra você comprar o refri, né? Faça pro meu filho aí. Opa. Deixa eu fazer aqui. Curto você pra caralho. Manda um salve aqui no vídeo aqui. Manda um salve aqui no vídeo aqui pra aparecer. Só apertar aqui, ó. Como é o nome dele? Miguel. E aí, Miguel, tudo bom? Um beijão pra você, um abraço dos irmãos Berti. Tamo junto. É nóis. Aê. Falou, brigadão, Bruno. Falou. As crianças, olha a escola. Ó, molecadinha. E aí, molecadinha bonita? Ó o carro, cuidado aí. Ih, uh. Segura. Segura o piano. Segura o piano. Segura o piano. Esse parceiro tá ganho. Não vai lá, declinista. Tá tampando tudo. Pode ir, pode ir. Meu carinho, que aqui é moto. Márcia. Márcia. Peraí que eu vou te ajudar a sair, tá bom? Aqui, ó. Câmera, pô. Câmera. Câmera. Peraí que eu vou te ajudar a soltar o cinto, tá bom? Força, 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 que vai dar certo. Cuidado para ela não cair a refeição. Vamos, Cláudia. Vamos lá. Ele quer tirar uma foto com você. Eu tiro aqui e faço um print do vídeo. Vai sair no vídeo. Você pega um print lá. É legal. Vamos lá, Bruno. Fechou? Vamos lá. Beleza? Vou pegar a ajuda dele. Segura? Conseguiu. Vamos lá, Fabão. Está gostoso, hein? E aí, está bom ou não? Top? Vocês acham que ele gostou ou não de dar uma volta no carro? Gostou? Gostou? Bom, é isso então. Estamos juntos. Abençoe o senhor. Abençoe o senhor também. Fica com Deus aí. Vem aqui. Tem um último presente para cuidar. Vamos lá. E aí, irmão. Deus abençoe na sua caminhada aí, viu? Jesus te ama, irmão. Vamos juntos. Abençoe. Tchau. Tchau.